Mãe, saudada, doutor, doutor que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mãe, Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda que eu já te amo Mãe, Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda que eu já te amo Mãe, saudada, doutor, doutor que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mãe, Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda que eu já te amo Mãe, Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda que eu já te amo Mãe, Deus abençoe sua vida Mãe, Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda que eu já te amo Mãe, Deus abençoe sua vida Mãe, Deus abençoe sua vida Mãe, Deus abençoe sua vida